Música Quer ficar por dentro do que acontece na UFSM? Então fique ligado no Redação TV Campus. Na tarde de ontem a UFSM iniciou uma série de debates sobre a adesão ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O fórum contou com a presença de autoridades da universidade, alunos, professores e representantes de escolas e cursos pré-vestibulares. Para garantir que a comunidade se manifeste em relação à forma de ingresso na UFSM, a Pró-Reitoria de Graduação, em conjunto com o Gabinete do Reitor, organizou uma agenda de encontros com a comunidade. Ao total serão oito encontros até o dia 15 de dezembro. O primeiro deles aconteceu no Auditório Aldimax, prédio 16, do Campus de Santa Maria. A abertura do encontro contou com a presença do vice-reitor Paulo Baiar, a Pró-Reitora de Graduação, Marta Adame, o Pró-Reitor Adjunto, Paulo Manhago, e o Coordenador da Prograde, Jerônimo Siqueira. Ele apresentou dados de outras instituições que já aderiram ao sistema, bem como a quantidade de vagas destinadas para as políticas de ações afirmativas dentro do contexto de implementação do SISU. Vinícius, estudante de Ciências da Computação, da UFSM, participou da reunião para conhecer melhor o sistema. O meu interesse é no sentido de eu poder ter uma informação mais abrangente sobre como o processo está se desenvolvendo na universidade, sobre quais as perspectivas, quais as diretrizes que eles querem usar para implementar esse projeto de cotas, para eu ter como me posicionar. Para o vice-reitor da UFSM, o fórum é um espaço significativo de discussão com a comunidade. Nós entendemos que isso é importante para que conscientemente nós possamos ingressar num sistema em que seja mais participativo, mais inclusivo, que inclua todas as camadas sociais e que a universidade esteja mais junto, junta com a comunidade. A adesão em 100% ao SISU na UFSM está prevista para 2017. Até lá, deve ser implementada gradualmente. Por isso, é fundamental que a comunidade participe ativamente deste processo de discussão. Acompanhe a agenda de encontros. No dia 1º de dezembro, o fórum acontece no auditório do Campos de Cachoeira do Sul a partir das 2 horas da tarde. No dia 2, às 9 horas da manhã, é a vez da Escola Augusto Ruski em Santa Maria. No dia 3 de dezembro, o fórum acontece às 7 horas da noite no auditório da antiga Reitoria da UFSM. No dia 4, o encontro acontece no Colégio Manuel Ribas em Santa Maria a partir das 9 horas da manhã. No dia 10, será no auditório do prédio 67 do Campos a partir das 9 horas da manhã. No dia 15 de dezembro, o encontro acontece em dois locais. Às 9 horas da manhã, é no auditório do Campos de Frederico Westphalen. E às 2 horas da tarde, no auditório do Campos de Palmeiras das Missões. Na reunião do Conselho Universitário Consul desta sexta-feira, foi aprovada a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. O objetivo é fomentar o empreendedorismo na universidade e na região. Além disso, o Conselho aprovou por unanimidade o termo de cooperação técnica entre a UFSM, o Governo do Estado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, para a estruturação do hospital regional. O reitor Paulo Burman destacou que a assinatura do termo vai resultar na abertura de novas vagas para a área da saúde na UFSM. Pelo termo, a universidade também deve fornecer equipamentos para o hospital e contratar funcionários. O termo de cooperação técnica terá vigência de cinco anos. Neste próximo sábado, dia 29, o Leoclube Santa Maria Camobi, em parceria com a Associação dos Selecionadores de Materias Recicláveis, a ASMAR, promovem a primeira ação do projeto Consciência Ecológica Recicla a Sua. A atividade está prevista para começar às quatro e meia da tarde no campus da UFSM. O grupo vai se reunir em frente ao Planetário e próximo ao Centro de Processamento de Dados ao lado da reitoria. Desde o dia 27 de novembro, os estudantes de Medicina Veterinária da UFSM têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre animais selvagens. Confira na matéria da repórter Vitória Lundero. É no auditório Flávio Miguel Schneider, no Centro de Ciências Rurais, que acontece o sexto simpósio gaúcho de animais selvagens. O evento já existe há 12 anos em Santa Maria e é realizado a cada dois anos. Vamos promover, então, a discussão de todos esses temas envolvendo os animais, um pouco também sobre zoonoses, que eles podem transmitir, mas basicamente é motivar o pessoal que já trabalha, que são biólogos e médios veterinários, a nossa equipe de palestrantes é mais ou menos 50% de cada um, que são os amantes dos animais na natureza. E também visar, no final de tudo isso, estimular também novos grupos de pesquisa com animais selvagens. Segundo a coordenadora do evento, a discussão em torno do assunto é importante, já que a UFSM pretende desenvolver um centro de triagem de animais selvagens. O objetivo é tratar e reabilitar espécies apreendidas para voltarem à natureza. Santa Maria é uma região estratégica para isso, então tem apreensões em todo o estado, animais atropelados, acidentados, nós temos uma excelente equipe cirúrgica no hospital veterinário e nós precisamos nos unir para fazer um trabalho apoiando tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto o IBAMA, tanto no resgate, recuperação e soltura de animais selvagens. Com 73 participantes inscritos, o simpósio oferece palestras e minicursos. Elisandro trabalha no setor de fauna da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Ele veio à Santa Maria especialmente para palestrar. Esse tipo de evento acaba agregando pessoas que têm algum conhecimento na área, pessoas que já trabalham há algum tempo e que podem transmitir a sua vivência para que estudantes e mesmo colegas que não tenham tanta rotina com silvestres possam aprender um pouco mais. Além de reunir pesquisadores e estudiosos de várias regiões do estado, os participantes também têm a oportunidade de entrar em contato com projetos. O simpósio contou com a participação de um programa de gestão ambiental da BR-116392, que liga as cidades de Pelotas e Rio Grande. O programa visa prevenir e compensar os impactos ambientais da obra de duplicação que acontece na BR. Durante o simpósio, o projeto expõe três de seus focos. O de monitoramento de fauna, o de educação ambiental e o de monitoramento dos atrapelamentos de fauna. Preservar o ambiente da região, então preservar a fauna nativa, a flora nativa e também preservar aquelas pessoas que vivem próximas, preservar também as populações da região. Então, o principal é diminuir e mitigar os impactos tanto para a fauna, flora e para as populações próximas dessa rodovia em obras. O projeto desenvolve cartilhas e até mesmo jogos infantis para mostrar à população as interferências ambientais que a duplicação de uma estrada pode causar. O simpósio também possibilita a exposição de trabalhos e livros na área de animais selvagens. Para os participantes, o tema precisa ser discutido. É um tema que sempre é bom atualizar. Não é uma coisa muito tratada em sala de aula. Você acaba conhecendo vários aspectos da medicina de selvagens, não só a parte da medicina, mas também com outras faculdades, a parte da biologia, a parte da legislação. Então, acho que vai ser bem importante porque a gente consegue ter uma visão mais aberta sobre a área de animais silvestres e a partir daí a gente consegue trabalhar melhor, melhor, pelo menos eu na área de veterinária consigo trabalhar bem melhor com essas espécies em cima de vários aspectos. O sexto simpósio gaúcho de animais selvagens vai até amanhã, 29 de novembro. Você já ouviu falar do fanzine? O gênero alternativo explora a leitura e a escrita de forma criativa e o seu material é feito de jornais ou revistas. Na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, uma oficina vai ser realizada na sala 5 do anexo do Centro de Educação, Prédio 16. Os interessados devem enviar nome completo e curso para o e-mail oficinafanzine.gmail.com A oficina é gratuita, mas quem quiser pode colaborar com alguma quantia em dinheiro para a festa de final de ano do Lar Vila das Flores. 29 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Para marcar a data, o Hospital Universitário de Santa Maria realiza amanhã um mutirão de diagnósticos. A programação começa cedo, neste sábado. É isso aí, Felipe. Eu estou aqui com o doutor André Costa Beber para conversar sobre o mutirão de câncer de pele que vai acontecer amanhã. Então, doutor, como vai acontecer? Bom, essa é uma campanha nacional que é feita todos os últimos sábados de novembro em vários locais do Brasil. Ela é uma campanha nacional. E a gente pretende atender aqui em Santa Maria, aqui no Hospital Universitário, em torno de 100 pessoas que têm um histórico de queimadura solar, que têm história familiar de câncer de pele, que têm pele muito clara, que trabalham expostas ao sol. Então, vai ser feito um exame de toda a pele. Nós vamos começar a atender às nove horas da manhã. Vamos atender até às três horas da tarde. Vai estar sendo distribuído fichas desde as sete horas da manhã aqui. E todos os casos que forem identificados de câncer de pele, eles serão vinculados ao serviço de dermatologia aqui do Hospital Universitário para tratamento posterior. Amanhã, então, vai ser uma avaliação. Nós vamos avaliar toda a pele dos pacientes buscando casos de câncer de pele. E a distribuição de senhas? Vão ser 100 senhas distribuídas e começa a partir de que horas? É, a gente calcula em torno de 100 pessoas que a nossa capacidade de atendimento já vai estar sendo distribuída desde as sete horas da manhã. E como eu lembrei, será avaliada toda a pele do paciente. E o nosso objetivo é informar sobre câncer de pele, identificar casos de câncer de pele, tornar esse assunto lembrado nessa época do ano, que é a entrada do verão, é a época que as pessoas mais vão se expor ao sol. Então, que elas pensem com cuidado, não pegar sol em excesso, cuidar com os horários do sol, orientações sobre câncer de pele. Nós vamos distribuir material informativo também. Então, fica o convite. Amanhã, a partir das nove horas, começa o atendimento. E a partir das sete horas da manhã, começa a distribuição de senhas para esse dia de prevenção e diagnóstico de câncer de pele. Daniela Sangali, para a Redação TV Campus, de volta no estúdio. Obrigado, Daniela. A partir de segunda-feira, você acompanha diariamente aqui na TV Campus uma série de dicas para o vestibular 2014 da UFSM. As informações foram produzidas em parceria com o Pré-Vestibular Popular Alternativa. Fique ligado, é a partir das nove e meia da noite. Por hoje é só. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.